E via a tira no sistema defensivo do Corinthians, a fita John Herbert, isso não é homenagem aí o grande ator saudoso John Herbert não. Termina o jogo no barradão, 4 para o Vitória, 2 para o Corinthians, Vitória vai a 4 pontos, se junta ao Flamengo na coliderança do grupo B e o Corinthians conhece a sua segunda derrota no Brasileirão Sub-20. Olá Sérgio Louredo. Vou aguardar a saída aqui, os jogadores do Corinthians, eles vão lá na linha de fundo, cumprimentar a torcida, os torcedores que vieram para cá. O mesmo acontecendo aí com os jogadores do Vitória, do outro lado, Vitória como você falou, então chega aí a 4 pontos. O time do Corinthians, nesse momento no Brasileiro Sub-20. Os jogadores vão começar a sair aqui, eu vou chegar aqui no Maicon, deixa eu falar aqui com o Maicon. O Corinthians paga o preço da derrota pelo fraco futebol do primeiro tempo, Maicon? Com certeza, acho que um time grande como a gente é, a gente não pode entrar no primeiro tempo como a gente entrou muitas falhas, vai ficar difícil para correr atrás no segundo tempo, tentamos. Acho que o segundo tempo mostra que é o nosso time, primeiro tempo para a gente esquecer, trabalhar e nunca mais acontecer isso. Obrigado, Maicon, jogador do Corinthians por aqui, credir. Então, portanto, o Maicon sai com esse sentimento de todo o torcedor do Corinthians, Corinthians que agora recebe a equipe do Curitiba, depois vai ao Rio de Janeiro, joga contra a equipe do Flamengo, classificação atualizada, vitória 4 pontos, os mesmos 4 pontos do Flamengo, que empatou na partida de estreia diante do mesmo vitória lá no Jurídico do Team, e venceu hoje a equipe do Curitiba. Grêmio folgou hoje na rodada, ou folga na segunda rodada, venceu o Corinthians no jogo de estreia 3 pontos, Corinthians ainda sem pontuar, duas derrotas do Curitiba, uma derrota, são aí os integrantes desse grupo B.